Caramba, eu estou no Minecraft Na tua mãe, aquela giganta Caralho, que isso? Onde que é a casa do Felipe Neto? Ah, tô indo aí Mas eu não tô ouvindo essa merda, velho Tá no outro bagulho Caralho Oi, amigo! Oi! Oi, filho da... Oi, compadre Que pequenino, mano Ai, ele me deu um soco Mano, eu sou pequeno, né? Sim, mano, é anão de jardim Para de falar com essa voz primeiramente aí, mano Otário Mano, a voz é minha, você cala a boca, mano Ó, gente, a gente tá aqui pro mapa do Felipe Neto Não É o Deus, o Papai Felipe Neto Eu tinha feito um vídeo junto com o Melito No mapa do Felipe Neto A gente não tava no VR ainda Mas a gente tava no mapa do Felipe Neto E a gente destruiu o mapa e zoou o mapa E a galera deu dislike E a gente tá aqui pra pedir desculpa e adorar ao mapa Deus, Felipe Neto Você é anão de jardim, mano A sua mãozinha fica aqui em cima E sua cabecinha é tipo aqui, ó Mano, eu só vou falar uma coisa, mano Não, não é pra destruir, não A gente precisa adorar Ó lá, aquela ovelha roxa Vamos lá naquela ovelha roxa Eu ouvi dizer que o nome dela é Mamacita Carol, vou colocar isso mesmo É sério, ó Olha aqui, olha aqui Tem até um nome em cima, ó Mamacita Mamacita Não bate na Mamacita No grid é a Mamacita Ô, cara Matei a Mamacita Tem que matar mesmo Esse tipo de gente Especil Não para de ser anão, por favor Eu não Eu quero ficar anão agora Aqui, ó Vem aqui, galera Vamos explorar primeiro essa casa Meu, muito divertida Vamos ver o que tem aqui Claudio Olha o nome do meu pai aqui Ih, dei um soco Se não tiver Alfredo Eu vou matar o Claudio Cadê o Alfredo? Ai, não fugiu O Claudio tá aqui Ai, ai E aqui tem o periquito Ô, peraí Para de me bater, irmãozinho Eu sou do teu time Agrede o periquito Agrede o periquito Aqui, ó Tô agredindo o periquito, mano Aqui, ó Aqui embaixo, ó Mano, o que que é esse cara? Ô, do Claudio É o mesmo É Luke Peraí, peraí Caceta o Claudio Para de macetar o Claudio Claudinho, sem bochecha Sou eu Assim, sem você Caralho, do Claudio Matamos o Claudio, mama Levanta as mãos Levanta as mãos Levanta as mãos Levanta as mãos A gente vai ter que matar as vacas Mas tá tudo bem Mano, você não me toca não, mano Eu vou matar essa vaca Passa ali na fogueira Falou, otário Falou, otário Peguei o barco do Merito Isso Mano Ai, o barco no VR é muito ruim Meu Deus, o barco no VR é impossível Eu não sei como que é Eu não sei como que é Vamos ali, ó Vamos ali, vamos ali Vamos subir, gente Vem, 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 gente Gente, gente, gente Deixa eu falar Isso daqui é o tour do Felipe Neto, tá? Isso daqui é a torre de exploração E chupação E cernimento de ser e águas vivas Você pode vir É só, então, mano Vamos lá É só levantar os braços E tá tudo certo, meu Você é um golfinho, tá? Tô levantando Não tá acontecendo nada, mano Eu tô morrendo só afogado aqui, mano Só cor Aí, galera É só levantar os braços Mas não, mano Aperta pra frente, seus imbecilos Caralho Aê, foi Foi Não, não Não Me ajuda aqui, Luque Me ajuda aqui, Luque Ela tá piscando vermelho Soca Bate no Merito Não Ele subiu Travou Tua sorte que meu PC é uma merda Pra não ser calar a boca Aí, galera Vamos passar o peru em tudo aqui, na moral É verdade que o Felipe Neto contratou uma empreiteira pra construir essas coisas? Oi, mano Contratou o Debreche Olha aqui, olha aqui o livrão do Felipe Neto Olha o livrão aqui do Felipe Neto, esse verde aqui, galera Eu tenho todas as figurinhas dele pelado Caramba Bacana Fico imaginando aquela bunda branca dele Vou levar pra casa, gente Tá precisando de livro lá em casa Como ser de esquerda Nossa, esse livro é bom, hein? Eu vou pegar aqui, mano Carmarx Nossa, esse livrinho aqui, legal Olha, essa tocha dá pra enfiar no cu deles Não, não empurra Eu vou quebrar tudo aqui, mano Felipe Neto, você é muito gente boa, mano A gente só tá reformando a sua casa, tá bom? Aqui a gente é do programa do Luciano Huck, tá ligado, Felipe Neto? Quase caí Agonia Agonia Caramba, mano Eu tô vendo a beira da morte aqui, mano Mano, eu tô com meio coração Eu preciso de comida Faz igual a empreiteira aí Barra Game Mother Não, não, não Nossa, gente Descobri um truque Conhecimento do livro Gente, eu descobri uma tática do Felipe Neto Qual que é, mano Agora eu tô no criativo Esse aí que é a empreiteira dele Aqui, galera Vamos ficar bonitão Aqui, ó Mano, me dá roupa Me dá roupa Eu quero ficar chico Pega aí, Luke Pega aí, Luke Vim pra essa vida pra ficar chico Como que uso isso aqui? Pega ali, Luke O que você me deu? Ele deu itens aqui, mano Eu tô usando Eu preciso de comida Eu quero comida, mano Pelo Felipe Cleto Quem é o Felipe Cleto? Nossa, é muito difícil pegar comida por... Eu sou eu, bola de fogo Galera, vou pegar comida e vejo Fechão, mano Manda umas maçãs douradas Blaster Master Galera, aqui é a fábrica de farelo Vem ver a fábrica de farelo Opa Aonde que cheira? Aonde que cheira? Pera aí que eu quero ver a fábrica de farelo, por favor Nossa, eu tô ansioso Pega aí, mano Pegar a comida Dá comida aí pra nós Eu tô morrendo Meio coração aqui, mano Não, 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 não Ele come primeiro e não manda pra nós Você tá vendo? Eu tô só vendo aqui Eu só tô vendo Um tapinho, eu morro Olha lá, olha lá Comida, olha a comida Olha a comida Olha a comida Olha a comida aí, Luke Pega aqui mais Vamos, não, 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 não Bora, gente Comida tá ótimo Fábrica de farelo Cadê a fábrica de farelo? Eu tô louco pra vir Fábrica de farelo Fábrica de farelo? Corante preto Tem medo dói, né, galera? Farelo de osso Como que sai desse inferno, desse baú, mano? Puta merda Alagamento, alagamento Infiltração na casa do Felipe Neto Abortarem, chame os Chame os executivos Chame a fábrica de porra Chame a fábrica de farelo Eu vou descer, galera Tchau Dá pra subir ali, ó Dá pra subir mais Dá pra subir? Ah, não, eu desci tudo Não é fábrica de farelo Ai, preguiça Tô conseguindo Aí eu subi tudo Nossa, tem plantação de coisa aqui, mano Eu ia falar farinha, mas não é não Nossa, velho É farelo? Tem plantação de batata aqui, mano Ó, vou pegar tudo Porque eu tô com fome Eu não tô conseguindo subir Eu vou descer nessa porra Bom, acho que 3, 4 pack tá bom, né De batata Pronto, mano Tô colhendo tudo Ai, tá cheio de zumbi Alguém me ajuda Eu não peguei armadura pra mim Eu esqueci, pô Como? Ai, meu Deus Alguém me ajuda Calma aí, mano Minha visão tá turva Aqui é lixo Aqui é lixo Quase morri na lava Ah, é o Creeper Eita Mano, você só vai tomar Que eu sou um anão? Aí, pronto Ah, o zumbi, zumbi Eita, lasqueira E aí, galera E aí, que pique um guindaste ali, mano Olha ali Guindaste Nossa, vai Aqui, ó Você não tá vendo não? Aqui, ó Tem um guindaste aqui Aqui, ó O guindastão Parece a cabeça da minha acerola Olha no guindaste Da porra Mano, o que que é isso aqui? É a fábrica de farelo Mano, eu tô num Que ponte é essa aqui? Não Que me derrubou? Por que fez isso? Caraca Foi ruim de andar, mano Cai aí, mano Nossa, o meu tá travando pra caralho Cai Tá porra Caraca, que ponte ruim, mano Mano, isso aqui é um absurdo Porra, Felipe Que dava mais Eu caí na água Mano, tem uma Mano, eu cheguei aqui Ele pagou alguma coisa É porque ele tem dinheiro E é todo o mérito dele, tá ligado? Sim, senhor, mano O que que é isso aqui, mano? Isso aqui é de Hogwarts? Tá parecendo aquele lá Onde as vilas Gente, eu definitivamente Não consigo chegar aí Por que, mano? Por que? Graça que tá me lagando muito Mano, já tá me dando nos nervos Isso aqui Ai, eu tô com Talassofobia de estar aqui embaixo Quero subir Vou afogar Falar que eu acho que eu não vou pegar nada Peraí, deixa eu tirar o meu casaco, mano Eu tô muito feio Isso é de casaco, mano Mano, eu tô passando mal de calor Eu comecei Eu comecei a gravar agora, tá? Porque o meu tinha dado pau Eu tinha que deixar o jogo aberto Vem aqui, mano Felito Mano, cadê você, mano? Vem cá, mano Na pontecita Olha ali, olha ali Uma torre de pássaro Parece é o periquito, né? É o luquecito Ah, eu tô fogado Ele falou que era rápido, né? A gente tava lá em outro lugar Aqui, aqui Rapidinho Um anão lá no lá, mano Oba Que que eu sou um anão, mano? Ele é gananvioso Ele não quis perder a armadura dele, mano Ele pegou do Felipe Cleto Ele roubou do Felipe Neto É porque eu não quero perder esse laço aqui, ó Você fica roubando deles aí, mano Vem aqui, vem aqui Laça é eu É pra laçar muito feio Ah, que bacana Eu já laçei ela Olha o seu pinto O pinto Cadê o pinto? Pinto, como é que é clássico? É esse pintão aqui É meu É meu É, eu ia É, eu tô te ouvindo É um milagre Pronto, galera Bora subir, bora subir Mano, eu tô chegando aqui, ó Tem um panda É um panda só aqui, né? Deixa eu ver essa construção Feita totalmente pelo Felipe Neto Nada pega da internet Não feito por nenhum funcionário dele Mano, o Felipe Neto Ele passou 2.600 horas Felipe Neto, meu Salvador É muito bom Nossa, olha que bem feito isso aqui, ó Ele tem pandinhas legais E não tem nem me tem Ele é bem criativo, né? Caramba, ele constrói muito bem Será que ele fez EAD de arquitetura? Para de bater no urso, mano Mano, corre que é o panda É bonitinho o barulho que ele faz Bate nele pra você ver Não, tadinho Ai, tá batendo Ih, que irá ter Pegar essa varinha Que é no cu desse Eita, pô Olha, se ela sumiu Ai, agora se deu Laceu nele Ah, não, é o meu pinto Pandinha, pandinha É o meu pinto esse, já falei Então, papai vai te dar comida Tem outras construções Nada pegas na internet, galera Vem aqui, vem aqui Mais uma vez, mais uma vez 60 portões Ele acha que ele é o Beto Carreiro Fazer fila Ele não sabe fazer cerca, velho Não, ele não sabe Ali tem um castelo Obviamente feito por ele E a escultura do Lucas Neto A famosa Ai, meu Deus Meu Deus Lucas Neto Foi aquela que a gente Tacou bomba Não foi? Foi a primeira coisa Que eu destruí nesse mapa merda Lucas Neto Ele tem um bobo Que parece um cu Parece um pênis Não fala assim, Lucas Neto Não, primeiro eu vou entrar Aqui no castelo É porque esse castelo É muito realista Muito bem feito Pelo Felipe Neto Obviamente Nada pego na internet Obviamente não foi ele Bloco por bloco Bloco por bloco Olha aqui Olha esses blocos de pedra Elisa Ele esquentou Bloco por bloco Mano Perfeito, mano Perfeito Olha esse portão Olha que incrível Olha aqui Um gancho Você pega aqui Harry Potter Só tem Harry Potter? Esse aqui Meu Deus do céu Para de bater o gato Essa daqui é o castelo Do Harry Potter Feliz Vem aqui, vem aqui Tem as roupas do Harry Potter Vamos ver se tem Não É bom que tem Vocês não viram Onde come no Harry Potter? Sobe aqui, sobe aqui Nossa, tá me dando vertigem Peraí Peraí Socorro Olha quanto livro, mano O Felipe Neto plantou muita cana Tá ligado, irmão? Caramba, mano Olha esses baús, irmão Totalmente usável Cheio de nada Cheio de nada Olha que estranho Olha que estranho Dois baús iguais Que não se juntaram Era pra formar um baú duplo Olha Por que será? Agora se eu Mostra aí Agora se eu colocar Nada é suspeito Não parece que foi feito Num programa de construtores profissionais De Minecraft Não é suspeito Nem um p... É É Querem se alimentar? Eu quero Banquete dos irmãos Neto Yes Para, para, para Alimento é aqui Aqui, ó Nossa, eu tô tonto já Tô com o jogo Felipe Neto é um mentiroso Não é não Ele sempre esteve certo Ele não mente Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado A gente adorou Vem aqui Foi uma ótima experiência Espero não ter que mais voltar aqui Temos juntos Vem aqui, amiga, não Atrás, atrás, imbecilo Ah, não, ah, não Aqui? Para, c... Onde você tá? Aqui, doido Vem aqui, mano Felipe Neto Eu sou seu fã Eu te amo É isso, gente Deixa o like Se inscreve no canal E você pega Pegando o tchucutu Gente, é isso aí mesmo Você...